Música Espírito Santo de Deus Força que traz o amor Eu preciso tanto de Ti Amado meu, meu Senhor Música Espírito Santo de Deus Força que traz o amor Eu preciso tanto de Ti Amado meu, meu Senhor Vem, vem Espírito Santo Amigo fiel Vem, vem Consolar meu coração Pois eu sei Que sozinho Eu nada sou Espírito Santo de Deus Só pra que Com Teu poder Poder De Deus Espírito 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 Em Deus Só pra que Com Teu poder Poder Te ver Preciso Preciso Tanto Preciso Tanto Música So pra que Antes de você Música Estou Tem Realiza as suas maravilhas Oh, Espírito de Deus Amém